Peck, hoje vamos jogar o mapa mais assustado de todos do Minecraft, né moço? Exatamente, galera, a gente vai jogar esse mapa de terror que tem uma história bem bizarra, mas que tem vários efeitos bem interessantes aqui na sua nova versão do Minecraft, e eu acho que vai ser bem da hora, ainda mais que você tá com facecam, então já poder ver os seus sustos, né moço? Vamos ver se esse mapa aqui vai conseguir me assustar, galera. O Peck viu um pouco desse mapa, falou que é um mapa que dá bastante medo, e eu não vi nada ainda, então vamos aqui tentar me aventurar por esse mapa, moço. Enfim, onde eu começo? Ó, Mike, uma coisa bem interessante, galera, a gente começar o vídeo enquanto o Mike tá vindo aí, onde ele tem que clicar, galera. Lembrando que você pode comprar os produtos novos da loja do Tazercraft, o primeiro link na descrição é a loja do canal, você pode usar e comprar a camiseta do Olho do Homem-Aranha, do Peck, do Mike, e vários outros produtos bem legais. Esse aqui é o primeiro link da descrição do vídeo. Então, vamos lá, moço. Vamos começar aqui, né? Vamos lá, então. Clica no botão ali em cima, Mike, esse botãozinho aí, boa, e agora você vai pra história. Lembrando que essa história, Mike, ela tem voice acting, então no caso, o seu personagem vai ficar conversando com você mesmo, e eu vou te dar algumas dicas, moço, entendeu? Entendi, então o meu personagem vai falar, então eu vou clicar aqui, galera, pra carregar os sons. Vamos lá. Carregou o som, galera, agora vamos aqui iniciar o Skelligun's Cave, a caverna do Skelligun's. Isso, ó, Mike, uma dica que eu vou dar pra você, moço, tenta procurar uma tocha logo de início, pra você conseguir ver melhor, tá? É uma dica que o dono do mapa dá, porque, enfim, pra você sentar só aqui. A caverna do Skelligun. Bom, quem que é o Skelligun? É o inimigo, velho. Não sei. É o cara que a gente vai ter que matar, ou pelo menos vai ter que fugir dele, né? Eu vou morrer, né, Peck? Enfim, eu tô com a picar, né, Tê, Tê, Tê. Eu devia voltar e pegar um novo pickaxe. Esse é o que vai se descer. Ó, meu personagem falou assim, ó, eu deveria voltar e pegar uma nova picareta. Essa vai quebrar rápido. Vai mesmo, hein, ali, ó. Vai mesmo, hein. Esse cara é esperto, hein, ó. A gente é esperto. E não é que não, hein. Não é que não. Não é que não. Segue a luz. Como é que? Segue a luz, Peck. Segue a luz. Fiz, por enquanto, deu medo nenhum, porque tem um segundo, um minuto de vídeo. Peraí, cheguei. Eita. O que foi isso? Talvez eu estou cansado e ouvindo coisas. Eu deveria fazer uma última minuto de minuto e ir para casa. Ó, meu personagem falou assim, talvez você esteja cansado e esteja ouvindo coisas, então eu devo me levar mais um pouco e voltar pra casa, hein. Então as carnes aqui, tem a picareta. Fazer igual eu vou pegar. Não, Peck, se não quiser pegar isso. Ó, é fivé que eu preciso, né. Eu não lembro de colocar algum cobblestone aqui. Bom, então eu acho que a gente tem que quebrar, né. Rapaz. Caramba, galera. Que lugar é esse? Não sei. Ah, que tem mais cobblestone. A gente vai ter quebrar cobblestone? Ai, galera, está dando calafrio, hein. Não sei, bro. Olha aqui, senhor. Olha, olha, olha aí, olha aí. Tem o caminho, tem o caminho. That's the abandoned cave. Essa é a caverna abandonada. Caraca. Cuidado. Peck, tem sangue aqui na parede, Peck. E no chão também. Cuidado. Caverna abandonada. Só que eu posso melhorar isso aqui. Rapaz. Então, você... Não, mas eu acho que você vai manter a lava longe. Eita. Mas enfim, galera. Eu vou puxar essa alavanca. Bom, bom. A caverna... Mike, normalmente quando a gente tem sangue numa alavanca, você não pressiona ela não. Tá bom, ok. Conta as regras, você vai, né. É mapa de terror, Peck. Tem que me assustar esse trem. Mas vamos lá. Ah, não. Galera, nesse corredor aqui, eu aposto que vai ter um susto. Ai! Tô brincando. Teve nada. Eita, a porta fechou. Agora começou, hein, Mike. O que é isso? Rapaz... Energia do elevador. Ah, such an old Ford elevator. No power. Tá sem energia, né? Esqueceu a espécie de elevador, então, ó. Pelo que eu entendi. Ó, descobre a maneira de acionar o elevador. Que a sala de máquinas é aqui, né? Eita. Várias alavancas. Um, dois, três, quatro, cinco. Várias Redstone e Torch. Bom, a gente vai ter que escolher uma maneira de... É, então. Algum código ou uma sequência pra gente poder abrir, ó. Ó, depósito de ferramentas. Tem livros. Livros. Papéis. Livros. Ó, tem um livro aqui que tá escrito, ó. Vou colocar ele aqui. Manual do gerador. Hum, use a sequência correta de levers na sala de máquinas para ligar o gerador. Hum, eu deixei o código num papel nessa sala. Em algum lugar. Em algum lugar. Eu sei que nesses papéis... Bom, abre o pau do lado da bigorna ali. Aquele lá, acho que você não abriu ainda. Você deu uma tocha. Boa, boa. Pega a tocha, pera. Tem outro livro. Diário do Marble. O que é o Marble? Meu nome é Marble. Eu não achei a sequência de código em lugar nenhum. Eu acho que ele deveria sair daqui. Essa caverna é do mal. Alguém está aqui comigo. Se você está lendo isso, por favor, corra. Eu deveria correr, né, Pek? Não sei. Não deveria correr, não. Não deveria... Nossa. Se fosse eu realmente, na minha pele... Eu acho que o meu tio estava nessa caverna. Aqui, Pek, encontrei o código. Eu achei que tem um desses papéis, ó. 1, 3, 4, né? Eu também não teria entrado, não. Eu teria passado longe. Vou embora. Né, ó. Então é 1, 3, 4 a sequência. O que você faz? Você pressiona, então, 1, 3, 4, já. Fiz barulhão, o 3 e o 4. Ó, agora eu acho que tem que assistir ativar o elevador agora, né? Será que funcionou? Vamos ver. Abriu. Boa! Aí, galera, vamos lá. Apertei, Pek. Não sei, que barulhinho era essa. A tocha não está funcionando aí. Funcionou. Ah, a tocha é tipo do mod do Dynamic Lights, né? Sim. Ah, ela olhou no caminho. O cara está gostando do meu vídeo novo. Ele fica tipo assim. Parece que ele está com menos salmão e frio do lado. Olha, isso é ruim. Essa ação é pior, hein? Agora tem dia que o terror é ruim. Galera. Rapaz, esses corredores e assim não são tão monstos, porque normalmente tem dia um piscar, né? Ah, filho, não tem dia um piscar, não. Não tem medo de nada, não. Ó, não entre. Eu não vou entrar, porque é uma porta de ferro e não tem alavanca. Não mineira. Olha. Bom, é diamante, né? Proprietário disso que é legal. Não vou minerar, não. É propriedade do dono do mapa do terror. Eu vou minerar, velho. Mas é que tá, mas. Pra ter um desenrolar da história, você vai ter que minerar, velho. É, pra ficar sentado aqui. Nós ficamos sentados conversando aqui. Se a gente fosse fazer um filme de terror, galera, eu ia ter filme de terror. Eu ia falar assim, vai dar merda, vambora. Pera aí que tá esse cara que parece ser um bicho. Eu vou ficar aqui e aí sim vai a história. Eu vou ficar, não sai daqui, não sai daqui. Eita. Tô tremendo, galera. Por que eu fui minerar o diamante do homem? É, então eu vi, ó. Eita. Que música é essa, Peck? Rodeio. Rodeio. O cara só rodei meu ouvido. Caramba. Que que é isso? Caraca, que louco. Caramba, galera. Caraca, que da hora. Que da hora não, mas tipo, que diferente. Nossa, como que ele fez isso? Que tenso, galera. Olha, eu vi trola aí. Tá sem... Passa atenção, você vi trola, Mike? Parou o som. Nossa, galera, tô cá, viu? Eita. Ah, não, você voltou pra onde você minerou o diamante. Ué, o que foi? Eu quero ser um deles. Time to get serious and find my way home. Eu não quero ser um deles. É hora de ficar sério e voltar pra casa. Nossa, que música bizarra, rapaz. Meu livro, Diário do Marble 2. Nossa, aquele cara. Ah, é o mesmo? Meu nome é Marble. E eu não sei porque eu deixei de minerar aquele diamante. Eu nunca vou estar vivo daqui. Caramba, eu também não sei Marble. Mas que tá, eu tenho uma dúvida. Como que o Marble desceu sendo que ele escreveu um diamante? É. Ele machu a chave, né? Galera, pra minha opinião, se o cara não consegue fazer uma coisa, a ponto que ele escreve num papel, porque ele realmente não conseguiu. Ele conseguiu fazer uma... Ah! Cara. Rapaz, começou. Ai, meu coração, galera. É um lebrido. É um lebrido. Por que ele tá falando desse jeito? É um lebrido. Ai, que susto! Tem um cara... Tem um cachorro... Tem um cachorro... Ai! De novo. Tem um cachorro... Cara, eu vou morrer. O que tá acontecendo? Tem um cachorro... Tem um cachorro Ivan no meu ouvido, Beck. No mapa? Espera, isso é um labirinto, né? Você vai ter que descobrir a saída, cara. Olha que rápido. A tocha é o caminho pela... Praça-baça. Pera que tem alguém bater na porta. Falei assim, ó. Batei no Ford. É melhor que ir embora. Abriu. Isso não é bom. Isso nunca é bom. Olha as pinturas do quadro. Da hora. Olha que legal isso aí. Pera aí. Que legal. Vou levar um susto agora. Eita, o quarto é igual. É igual também. É tudo igual, galera. Isso não é igual. Vou embora pulando, correndo. Tem um jogo aqui com os quartos tudo igual, que dá muito medo daquele que lançou o PT. Vocês lembram? Eu lembro. Mike, Mike, vai demagar. Vai demagar, vai demagar. Não vou devagar não, não vou devagar não, não vou devagar não. Por isso é uma música tensa do terror. Ah, não deu susto. Ainda bem. Eu quero ver se abre essa porta, me dá uma agulha. Caramba, Mike, me removeram a minha tocha. Você vai pegar a tocha? Eles me deram a tocha de volta. É um stick, na verdade. Caramba, que tanto de sangue. E é o mesmo corredor. Caramba, tem outro cara morto. Rapaz, será que esse é um marble? Eu não sei, eu acho que deve ser. O que é isso? Estou tocando a moscagem nem nada agora, Mike. Tem um esqueleto. A gente matou o Skellagos, então. Porque o Skellagos é aquele cara que está olhando a gente quando você abriu a porta. Você tem certeza? Amo ele com a força do pensamento aí, galera. Eu falei para você que a energia positiva tem poder. Viu? Chuuu. Estou só nem com isso que eu vi. Não sei se eu tomava, cara. Chuu. Chuu. Olha, você tocou na moscagem de terror. Perdi até o meio desse mapa. Acontece qualquer coisa que eu não vou te ver. Não. Por que a música de Nenara ar-sociada terror ainda? Meu filho, vai ver se tipo de música nem... Então, vai ficar escudo. Fecharam a porta. Abriram. Que porta? Cadê? Estou cochichando, estou cochichando. Estou falando, ó. Tem alguma coisa de volta, Mike? Não consigo ver nada. Estou chegando e chegar lá. Eita. Onde eu estou, Peck? Você está preso no armário. Abre o armário. Eita, personal storage. Armário. Me lembrou a Minise, é isso aí. Me lembro a Minise, hein? Caramba. Barulho, esse Peck está ouvindo barulho de uma serra cortando. Será que é a serra de cortar a ferra? Tem uma cadeira ensanguentada, Peck. Está muito bom, não. Esse que é elegante entrou no jogo. Cadê a porta que estava aqui? Acho que tem um lugar para esconder dele. Gutinho está aqui. Para a sua cabeça, Gutinho, meu amigo, Gutinho. Peck, estou escondido. Estou bem, Peck, estou bem. Nossa, fez muito medo. Estou com medo. Peck, ele está ali. Ele não vai me vir. Ele não vai me vir. Ele está vindo para cá. Estou só com a ferramenta. Fui embora. Fui embora boa, galera. Rapaz. Continua. Cara, que vai ser continuado. Galera, esse mapa store é muito tenso, Peck. Caraca, galera. Mas, tipo, você pode pensar, não tem nada de mais, mas, galera, o som do jogo deixa você muito no clima, sabe, da história e tudo mais. Na verdade, eu... Eu não sei o Gutinho morto, afinal, estou brincando. É, Kid Money Crash Pack. Não é um jogo que dá para passar tanto medo, mas o som que o cara colocou no mapa, galera, deixa você realmente tenso. Então, se você quiser jogar esse mapa, galera, o link vai estar aqui na descrição para você baixar. É um mapa de sabor bem tenso. Mas, enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu bala no like. Acesse o site stazercraftstore.com e o link vai estar aqui na descrição, né, moço? Exatamente. Acesse o seu like e veja. Até mais. E até mais, galera. Tchau. Tchau.